A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Nem um pouco inocente Essa gada é animada Ela desce, ela sobe Ela dá uma rebolada Nem um pouco inocente Essa gada é animada Ela desce, ela sobe Ela dá uma rebolada Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Ela é danada Ela é esperta Jair da Rocha Lança, lança, lança A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca Música Mão na cabeça Vai até o chão Beijinho na boca Vai até o chão Rebola pra mim Vai até o chão Chão, 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 chão Cara de danada Vai até o chão Mão no joelho Vai até o chão Rebola pra mim Vai até o chão Chão, 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 chão A Jéssica tá louca 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 Se inscreva no canal.